É um golpe, é uma situação bem fácil, bem simples, serve para todas as situações, nós vamos partir de uma situação que é básica para todas as modalidades, para submission, para kimono, para o MMA, ela é básica para todas, posso fazer de diversas situações, eu escolhi essa situação, porque é uma situação que acontece em todas as modalidades, no MMA acontece muito, no submission acontece muito e também no gil, é o crossface, é simples e facinho. Mostra para a galera aí. Para quando o adversário está de oito apoios, de gatinho, eu vou usar a faca do braço para entrar, vou usar essa parte do braço. Para o MMA, as pessoas batem muito aqui na lateral, para o jiu-jitsu, a luta sem kimono, a mão não é complicada de entrar, o complicado no caso do kimono é entrar e segurar o kimono, o adversário afasta muito, mas só entrar dá para rolar. E sem pano ainda é mais fácil, sem pano ainda é mais fácil, porque está liso, está suado, a mão entra muito fácil. Eu vou entrar com a faca do braço, da mandíbula para a ponta do queixo, não é no meio do rosto, não é na boca, não é no nariz, é na ponta do queixo, eu preciso levar a ponta do queixo do meu adversário. Se eu conseguir levar a ponta do queixo, eu levo o corpo do meu adversário, tá? E se a mão entra no meio do rosto, na maioria das vezes a cabeça não vai, e eu preciso que a cabeça do adversário gire. Então, é isso daqui. Eu entro, entro o rosto. E a minha mão, eu entro subindo a mão. Isso. Entro, seguro dessa forma, sem cruzar os dedos, os dedos não podem cruzar, é isso. Posso entrar, segurar aqui, ou por cima do ombro, por baixo da axila, ou por cima do ombro. Mas tem um detalhe muito importante, eu não posso entrar e dar o espaço na cabeça. Eu tenho que colar orelha com orelha. Quanto mais colada a minha cabeça estiver, mais fácil eu giro. É orelha com orelha, a minha orelha não pode ultrapassar a orelha dele. Agora eu colo orelha com orelha, e caio de lado, só vai para esse lado. Ele vai rodar sem problema nenhum. O bom da posição é que eu consigo mantê-lo sem os ganchos. Mas eu não posso separar a orelha com a cabeça, senão eu perco a posição. É, orelha com a orelha com a orelha, se a mão subir, melhor ainda. Mas sempre, orelha com a orelha. Show, hein? Não vai fazer em casa não, hein? Faz na academia. É bem fácil, bem simples. Para que quando você está batendo, a mão entrou, e orelha com orelha, e ele não consegue muito que ele feche o corpo, ou nem segura o corpo também. Não tem como ele girar. É isso aí. Parabéns, hein? Isso aí deu para sentir aqui, que aperta mesmo, hein? Obrigado, viu, meu? Isso aí, Barbosa. Aperta bastante. Aperta bastante. Obrigado, gente.